Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão por aí? Hum? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, sejam muito bem-vindos. E hoje vai ser um vídeo de rotina, mas vai ser um pouquinho diferente. Vou compartilhar com vocês aí como funcionam os bastidores de um dia de gravações lá pro meu Instagram. Pra quem não me acompanha lá no Insta, o meu Insta é na Souza Real, tá? Sempre tô lá interagindo com vocês também. E aí hoje eu preciso fazer algumas gravações pra lá. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos bastidores, como funciona aqui por trás das câmeras, tá? Eu acho que vocês vão gostar. Se vocês gostarem, me contem aqui nos comentários. Clica muito no gostei pra eu saber, tá bom? Então, bora lá! Vou me ajeitar aqui, né? Vou mostrar pra vocês todo o passo a passo aí eu ajeitando meu cabelo, fazendo a maquiagem. Como funciona também as gravações, um pouquinho da edição, tá? Então, é um vídeo aí também um pouco informativo pra galera que também é influenciadora, né? Vou dar algumas dicas pra vocês. Então, eu acho que vocês vão gostar, fechou? Então, bora conferir mais um vídeo aqui no canal. Clica no gostei aí pra mim, se inscreve aqui no canal. Rumo aos 200 mil inscritos, gente! Bora lá, se Deus quiser. Então, bora assistir mais um vídeo aqui no canal. Come on! E a primeira coisa que eu tenho que ter em mente quando eu vou fazer esse dia de gravação, né? Quais vídeos eu vou fazer? O primeiro vídeo que, na verdade, confesso pra vocês que se eu conseguir gravar mais de um, é Glória. Se não, eu gravando esse principal tá ótimo, é porque normalmente demora muito. Eu levo muito tempo pra gravar um videozinho. Dá muito trabalho mesmo, tá? Então, a minha ideia é fazer um videozinho de look, tá? Que eu vou fazer várias opções de look usando uma bota. Que é essa minha bota aqui, ó. Tcharam! Essa bota de glitter aqui, que inclusive eu coloquei lá no Insta esses dias, é sugestões de ocasiões pra usar com essa bota. Aí eu vou pegar as sugestões de vocês e montar looks baseadas nessas ideias de vocês, entendeu? Então, o primeiro passo é eu tá feia. Entre aspas, né? Eu vou tá de roupão, com o cabelo todo esmilinguido, assim. E aí esse vai ser o primeiro take. Então, pra esse primeiro take, eu não preciso me arrumar. Só preciso ajeitar ali o cenário. Normalmente, videozinho de look, eu gravo na minha sala, que é onde tem um cenário mais bonitinho, né? Aqui no meu quarto, eu não gosto muito de gravar porque tem muita informação. Então, como eu gosto de dar foco no look, lá na sala é o melhor ambiente. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como eu organizo a luz, a câmera, tudo certinho, tá? Aí eu já vou começar mostrando pra vocês os equipamentos que eu uso, tá? Que de vez em quando eu recebo perguntas, então já vou englobar tudo nesse vídeo. Sobre a minha câmera. A minha camerazinha que eu uso é a Canon G7X Mark II. Ela é uma câmera excelente, gente. Tanto pra gravar vlog, quanto pra tirar fotos. Ela tem uma estabilidade muito boa e uma qualidade muito legal. Ela não é uma câmera, assim, muito em conta. Eu paguei, na época, 3 mil reais, né? Ela tá 2,800, 2,900 e alguma coisinha. Quase 3 mil. E ela é muito, muito boa mesmo. Ela tem esse visorzinho aqui, que pra quem grava vlog é ótimo, né? Que você consegue se ver ao mesmo tempo que você tá gravando. Ela tem, como eu disse, uma estabilidade bem legal e uma qualidade muito show, tá? Então, essa é a câmera que eu uso. A Canon G7X Mark II. Quando eu comecei a gravar, gente, eu usava uma camerazinha PowerShot. Pequenininha, que na época eu tinha pagado 600 reais. Ela era muito boa também. Ela tinha um foquinho legal. Um foco automático. Mas é tudo em questão do que você tem. Você não precisa, pra quem tá começando, né? Pra galera que tá começando, não precisa já começar com uma câmera dessa. Como eu disse, eu comecei com uma camerazinha pequenininha, que eu tinha guardado um dinheiro que eu comprei, paguei 600 reais. Se você não tem, você pode usar o teu celular mesmo. O importante é você querer começar, tá? Não tem desculpa, ah, eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho uma iluminação boa. O importante é você querer começar, que você vai dar um jeitinho com o que você tem em casa, tá? Então, a câmera que eu gravo normalmente é essa. Eu também tenho essa câmera aqui, ó, gente. De que ela é a Rebel, EOS Rebel T6i, também da Canon. Ela é muito boa. Mas pra gravar vlog, eu não gosto muito, porque ela é muito pesada. Vocês conseguem ter uma noção do tamanho dela, né? Ela é muito grande, então ela é bem pesada. Eu uso ela normalmente pra fazer fotos externas, quando eu vou sair. Ou pra gravar vídeos de maquiagem no estúdio, tá? Mas de resto, eu uso essa camerazinha mesmo que eu tô mostrando pra vocês, porque ela é muito boa e muito compacta. E meus outros equipamentos são uma ring light, um tripé e uma bateria extra, gente. Eu demorei muito pra eu comprar uma bateria extra, fazia muita falta, porque sempre quando acabava a bateria, eu tinha que esperar carregar pra eu continuar gravando. Aí, por isso, eu optei em comprar uma extra, que daí, enquanto essa dali tá carregando, eu tô usando essa, quando essa acabar, eu uso aquela, tá? Então, a melhor coisa que eu fiz foi ter comprado uma bateria extra. Aí, esse meu tripé aqui é super simples. Na verdade, ele não é o do mais simples, porque eu já tive um que era super baratinho, eu tinha pagado 80 reais, se eu não me engano, mas ele era muito fraquinho, gente. Com um ano, dois anos, ele já começou a quebrar as peças, não deu muito certo. Aí, eu investi nesse aqui, que é um pouquinho mais caro só, acho que é uns 40, 50 reais mais caro, mas ele é bem melhor. Ele tem um acabamento melhor, ele é mais resistente, sabe? Se você colocar na internet tripé e ver desse modelinho, é ele, tá? Porque nem marca ele tem, comprei no Mercado Livre. Mas eu acho que eu paguei 140 reais na época. Ele tem uma altura bem boa, ele consegue ficar até mais ou menos nessa altura, 2 metros e pouquinho. Ele é bem legal. E aí, outra coisa que eu resolvi investir foi numa ring light. Antes, eu tinha duas softboxes, porém, como vocês sabem, meu espaço é muito pequeno, e elas ocupavam muito espaço. Aí, eu vendi as duas softboxes pra comprar uma ring light, que é perfeita. Ela tem a mesma qualidade, uma iluminação muito legal, e ocupa muito menos espaço, né? Ela é muito, muito boa. Essa aqui, pra quem tiver interesse, eu posso deixar o link na descrição do vídeo. Eu paguei 300 e pouquinho, tá? Eu até gravei vlog quando ela chegou, e ela é muito boa, gente. Ela tem uma qualidade, assim, muito excelente. Você consegue ajustar a temperatura, da luz, a intensidade. Ela tem três suportes pra câmera. Ela já vem com os três, tá? Aqui eu só deixo um, que é o que eu uso no dia a dia. E ela tem também o controlezinho, ó. Que você consegue ajustar. Ela é muito show de bola, tá? Então, de equipamento, é basicamente isso. E como eu disse pra vocês, vou gravar aqui na sala. E aqui na sala, eu tenho duas possibilidades de fundo. Ou essa aqui, que eu tô mostrando pra vocês, né? É só eu dar uma organizadinha ali no sofá, puxar a cortina. E esse é um fundo. Sempre que eu vou gravar vídeo de look pro Insta, eu gravo com a câmera na vertical, tá? Então, no caso, pega essa parte aqui do vídeo. Essa parte da sala. E outra opção, é essa aqui, que foi a que eu gravei da última vez. Que fica bem legal também. Fica simples, né? Que é um fundo mais simples ainda, porque não tem muita informação. Só a planta e uma pontinha do sofá. Aí, no caso, é só eu tirar ali o meu computador, né? E como eu disse, ficaria na vertical. Então, pegaria uma partezinha da planta e uma partezinha do sofá. Então, vou dar só uma leve organizada aqui. E já vou ajeitar aqui a luz e o tripé. Pronto, já terminei de colocar. A ring light e o tripé. E aí, como eu vou gravar esse vídeo na vertical, eu tenho que fazer uma gambiarrinha aqui, gente. Aqui na parte do tripé. Eu tenho que colocar a câmera ao contrário. Normalmente, eu coloco a câmera aqui, né? Que ela fique nesse ângulo. Eu vou ter que colocar ela desse ângulo aqui, pra hora que eu virar, assim, ela ficar virada pra mim, tá? Então, por isso que eu faço essa gambiarra aqui. Agora, eu vou colocar vocês aqui. Um minuto. Já coloquei vocês aí no tripé. E agora, eu vou só virar a câmera, né? Deixar lá na vertical, como eu falei pra vocês. Gravar o take, né? Eu bem linda, bem plena, com o cabelo assim, de roupão, de meia. Que esse vai ser o primeiro take de todos, né? Vou gravar assim. E aí, depois da transição, vai aparecer hoje arrumadinha, com os looks, fechou? Então, só vou virar a câmera, gravar, aí eu volto com vocês. Gravei o primeiro take. E como esse é um vídeo, que eu não preciso estar exatamente na mesma posição, em todos os takes, eu tiro a câmera. Mas quando é um vídeo, né? Que eu preciso estar exatamente na mesma posição, eu deixo a câmera ali, tá? Mas como eu tô gravando pra vocês também, eu queria mostrar. Então, eu não vou mexer aqui no tripé, na altura nem nada. Só tirei a câmera, vou deixar ele intacto aqui, só vou desligar a luz, né? Pra economizar aqui energia. Mas aí, agora eu vou me arrumar. Vou fazer a primeira produção, né? Na verdade, assim, eu faço uma maquiagem e o cabelo, pra que eu use em todos os looks. Aí, só o look que eu vou mudando, entendeu? Então, agora bora dar uma ajeitadinha aqui nesse cabelo e fazer um reboquinho. Então, eu vou começar a fazer a maquiagem aqui, vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Não vou fazer uma maquiagem mega e hiper top, até porque como é um vídeo de look, o destaque não vai tanto pra minha cara. Mas como eu quero aproveitar pra depois tirar umas fotinhas também, já vou fazer uma maquiagem que não é rebocão, mas também não é tão levinha, tá bom? Então, vai enrolar até esse lispostiço hoje, que faz tempinho que eu não uso. Então, bora lá começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Bora pra esse cabelo Gente, tô em dúvida do que eu vou fazer Tava pensando em aproveitar essa divisão Ou fazer assim, tipo, esticar ele bem aqui e prender ele assim Que eu vi que algumas gringas fazem e fica bonito, mas em mim eu não sei se vai ficar não Sabe? Que negócio fica assim Mas eu acho que não vai ficar muito legal em mim Então eu acho que eu vou fazer Ele dividido aqui assim mesmo E esticado, sabe? Igual ele tá aqui, só que mais esticadinho E vou passar um creme pra ver se ele dá uma revitalizada Porque tá bem armadinho Então eu acho que é isso que eu vou fazer Vou passar um cremezinho aqui em todo o cabelo Aí nessa parte aqui eu vou esticar bem E seja o que Deus quiser Bora lá ver se vai dar certo E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, Brasil, meu Deus. Olha só isso, eu amei esse penteado. Muito simples, mas dá uma outra cara, né? Olha só isso. Como vocês viram, só estiquei. Aí eu pus umas presilinhas aqui, ó. É pra dar uma esticada mais. E eu amei. Consegui dar uma vida nesse cabelo, né? Passei o creme, ficou muito bom. Me contem o que vocês acharam. Caraca, eu gostei demais, demais. Com certeza eu vou usar mais esse penteado. Amei muito. E aí, agora faltou separar os looks, né? Como eu falei pra vocês, eu tinha pedido a opinião de vocês lá no Instagram. Então eu tinha feito esse story aqui, ó. Pedindo sugestões, né? Pra vocês, o que combinaria. Aí teve várias sugestões. Falando pra usar com vestidinho preto, que ficaria um luxo. Com a calça preta, body, sobretudo. Vestidinho que eu comprei da Shein. Vestido preto, jeans, crop de cardigan. Enfim, então eu vou pegar as inspirações aqui de vocês. E vou separar as roupas ali, tá? Daí eu já volto pra mostrar. Terminei de escolher os looks aqui. Separei três, baseado nas sugestões de vocês. Esse aqui vai ser uma blusinha tipo body. Na verdade não é bem um body, mas ela é de gola alta. Sabe aquela que eu comprei na Shein? Então essa é uma jaqueta. E a calça que eu já tô usando, que ela imita um couro, né? Né? Ai, tô caindo aqui. Aí um vestidinho preto, que também é da Shein. Com essa blusinha aqui. Vamos ver se dá certo, né, gente? Vou experimentar pra ver. Mais uma blusinha de pelinho, vestidinho. Aí esse aqui que eu não sei, gente. Vou ter que experimentar também pra ver como é que vai ficar. É uma calça jeans, um crop de preto, e essa... Esse meu cardigan aqui já tá manjado, né? Mas é que pra esse look aqui, se eu colocasse um colorido, não ia dar certo, né? E o único com fundo preto que eu tenho é esse aí. Então, bora ver se vai dar certo. Gente, tô me achando aqui. Coloquei o primeiro look pra vocês verem, olha. Meu Deus, eu estou me assando. Como eu disse, né, todos os looks vão ser que essa... Que essa botinha aqui, ó. Então eu vou compartilhar com vocês aqui também. Essa blusa aqui é a que eu comprei na Shein, né? Que ela é de manga e de golinha alta. Essa jaqueta é da Popmi, tá? Que é uma loja que... Eu não sei se é só aqui em Curitiba que tem, mas é da Popmi, tá? Ela é uma jaqueta que imita o couro. Couro sintético, eu acho. Aí ela tem esses detalhes aqui na manga, eu acho ela muito linda. E ela tem esse recorte aqui na frente, tão vendo? Essa calça também é de lá, da Popmi. Ela também imita um couro, e ela é bem justinha, eu gosto muito dela. E a botinha, né, que eu falei pra vocês. Essa bota é da Popmi também, tá? Tudo é de lá. Popmi patrocina nóis. E é isso, agora bora lá gravar o primeiro look. Já gravei o take com aquele look, já troquei. E eu gravo, gente, um takezinho de no máximo, no máximo um minuto com cada look, porque reels é muito rápido, né? O reels inteiro é no máximo 30 segundos, então não adianta eu gravar 2, 3 minutos, sendo que de cada vídeo, eu só vou tirar no máximo uns 15 segundos, né? Aí já coloquei aqui o outro look, que, gente, eu tô me sentindo muito gringa. Olha só esse look, eu amei! Gente do céu, sério. Tô apaixonada nesse look, eu amei demais. Olha isso. Uma blusinha de pelinho com vestidinho. E aquela bota, né? Essa minha blusinha aqui é da Marisa, ela é bem quentinha, eu gosto muito dela. E aí, esse vestidinho coladinho da Shein, que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, né? Eu gostei muito, o único problema é que, como essa blusa é mais grossinha, fica marcando, assim, na lateral, sabe? Marca, assim, a parte da blusa. Eu tentei encolher ela, mas não adianta, porque daí fica marcando aqui em cima. Mas, mesmo assim, eu gostei demais desse look, me contem o que vocês acharam. Tá bem menininha, né? Então, agora, bora gravar mais um. Próximo e último look! Olha só como eu tô seca! Gente, lá na descrição de vocês, vocês tinham colocado jeans, moon e cardigan. Eu testei com o meu cardigan ali, não gostei muito, então eu adaptei, coloquei, fiz um look aqui, all jeans. Mexe comigo! E eu gostei bastante, gente, olha só isso. Eu não tenho jeans moon também, né? Que é aquele jeans mais folgadinho, então foi esse aqui mesmo. Mas eu gostei do resultado, olha. O que vocês acharam? Aqui embaixo eu coloquei uma blusinha cropped, é meio que cropped, porque ela ficou curtinha, mas eu coloquei ela por dentro da calça. Aí esse jeans aqui, essa jaqueta, eu comprei num brechó, foi 15 reais, e eu acho ela muito linda. E essa calça aqui também é da Pop Me, tá? Ela é mais curtinha e eu dobrei a barra dela, e ficou assim, olha. Nossa, gostei, slides. Tô sicko no último. Então, bora gravar o último look, e agora já são... Deixa eu ver que horas é. Meu Deus, olha como o tempo passa. Eu comecei a gravar, era uma hora, agora já são 4h50. Tá bom? Então já volto. Uhul! Um vídeo gravado com sucesso, graças a Deus, gente, consegui. Agora já são quase 5h da tarde. Vou fazer uma pausa, vou comer alguma coisa ali rapidinho, fazer um lanche, ou acho que vou comer uma banana amassada com granola e iogurte, e aí depois eu volto que ainda tem mais coisa pra fazer. Vou tirar umas fotos, ver se eu gravo mais algum videozinho pro Rio, fechou? Aí, aquela pausa, o lanche, banana, granola e mel. rápido e topa. Coloquei aquele mesmo look que eu gravei, né, pra eu tirar umas fotos que eu gostei tanto, que aí eu resolvi fazer umas fotinhas aqui também, ó, umas selfies. Já gravei também um outro Hills, e quero ver se eu gravo pelo menos mais dois ainda hoje. Agora já são 6h da tarde, tá? Já fiz ali o lanche quando vocês viram, né, pra dar uma sustentada até a hora de eu terminar aqui. Terminei as gravações de hoje, nossa, hoje foi um dia produtivo, graças a Deus, gente. Depois daquela hora que eu gravei pra vocês, eu consegui gravar mais dois Hills e fazer algumas fotinhas, tá? Então por isso que eu fiquei mais sumidinha daqui, porque eu queria terminar logo pra eu comer. Aí terminei tudo, comi uma tapioca com ovo e fiz o meu cafezinho e tomei meu banho, né? Já tô aqui de pijama, tô bem quentinha. E antes de finalizar o vídeo, vou falar pra vocês os aplicativos barra programas que eu uso pra editar os vídeos. Quando eu edito pelo celular, eu uso um programinha chamado InShot, um aplicativo chamado InShot. Ele é muito fácil de mexer, ele é todo em português e eu gosto bastante, InShot, tá? E aí quando eu edito pelo computador, eu uso o Filmora, que inclusive me perguntam de vez em quando qual é o programa que usa pra editar os vídeos aqui do canal. É esse mesmo que a minha irmã usa, tá? É o Filmora. Ele é muito bom, ele também é todo em português, bem facinho de mexer e tem várias opções aqui de transições, títulos, efeitos, é bem completinho, tá? E aí, esse vídeo aqui, como ele não é um challenge, não é específico, é basicamente eu cortar os takezinhos, né, que eu gostei mais, colocar uma música por cima e esse vídeo, especificamente, eu vou colocar aquela caixinha de sugestão de vocês, sabe? que eu mostrei aquela hora pra vocês, que, por exemplo, uma seguidora falou um look todo preto com a jaqueta de couro, aí eu vou colocar aqui por cima, sabe? Então é basicamente isso, se vocês quiserem que eu mostre alguma coisa específica durante os vlogs, aí vocês me contam aqui nos comentários, tá? Só não vou mostrar nesse pra não ficar muito grande, mas, no geral, esse programa é muito fácil de mexer. Se você ver qualquer passo a passo aí na internet, tem todas as informações de como baixar, de como editar, como fazer vinheta, é bem completinho mesmo, gosto bastante. E eu confesso pra vocês que eu só vou começar a editar esse vídeo hoje, amanhã eu termino, amanhã é a hora que eu acordar, e uma coisa só que eu esqueci de mostrar pra vocês, aquela hora que eu tava mostrando os equipamentos, não chega nem a ser um equipamento, mas eu tenho também um cartãozinho de memória extra, tá? Que é legal porque como eu gravo muito, às vezes acaba a memória e eu tô sem tempo de passar pro computador, desvaziar o cartão de memória, eu já tenho um extra também, tá? E esse foi o vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem aqui nos comentários também que eu posso estar respondendo vocês, ou incluindo em algum outro vlog, tá? Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho desses bastidores das gravações lá por Insta, né? Inclusive, se você não me segue por lá, me segue, viu? é o Nassouza Real. Então, é isso, um beijo, clica no gostei pra mim, se inscreve aqui no canal rumo aos 100 mil inscritos, gente, no vídeo da hora. Muito obrigada, já somos 159, já estamos quase chegando em 160. Muito, 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 muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!